olha o que a vontade fez uma chuva a gente sabia que ia ser isso nós mesmos estão tirando estão tirando a âncora olha o tempinho lindo a gente sabia que não ia ter um dia super ensolarado mas com visitas tão especiais a gente resolveu encarar o tempo do jeito que estava e botar a barba negra para navegar um pouquinho realmente a previsão estava muito louca então a gente resolveu ficar bem perto do quintal de casa e aí, timoneiro? o Rika e a Sil são nossos primos e tinham acabado de voltar de uma temporada da Austrália é óbvio que eles precisavam conhecer a barba negra vamos lá vai marinheiro tem uma ajuda boa aqui senta numa alegria caralho, pesado isso aqui caceta, mano isso aqui é uma academia, velho é, meu filho olha, menininho já soltou já soltou gira pro outro lado se a gente tá te sacaneando gira pro outro lado que ele te deu o pesado que ele te deu o pesado que ele te deu o pesado E aí, como é que tá a sensação de pilotar o Barba Negra? Tô tensa. Confesso. Meu Deus, que alegria. Tchau, tchau. E aí, cinco novinhos de evento, ó, muito bem. Ai, gente, a gente tá belejando. Que alegria! Olha a situação. Aqui, tudo capotado. Os meninos tirando a âncora. Um dia lindo. Peraí, deixa eu mostrar. Cheio de neblina nas montanhas. A gente sabia que ia ser isso. Então, valeu a pena. Gente do céu! Que chuva! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.